E quem traz os destaques desta quinta-feira é o meu amigo Gerson Vassuf. Gerson Vassuf, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia! Antes da gente trazer os destaques, como é que amanheceu a nossa capital aí, Campo Grande? Bom dia! Bom dia pra você, Albert, e pra todos aí em Três Lagoas. Calou novamente nessa manhã aqui em Campo Grande, viu? A gente veio aí de uns dias com um clima mais fresco, mas agora o calor realmente voltou aqui pra Campo Grande. Mas pelo menos ali no final da tarde e à noite o tempo está ficando bem fresco aqui na capital. Pelo menos ali 24, 22 graus sempre à noite. Já dá uma ajudada nessa refrescada e também a lidar com esse calor. Mas agora aqui em Campo Grande, 31 graus. A máxima pra hoje é de 32 e a mínima de 22 graus, Albert. Agora já falando sobre os destaques e já levando pra vocês aí o assunto de hoje, vou levar um rápido resumo do que foi votado aqui na Assembleia Legislativa nessa manhã. Hoje nós tivemos quatro projetos votados pelos deputados aqui na ordem do dia, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, e vou falar sobre eles. Bom, em discussão única foi votado e aprovado o projeto de lei do deputado estadual Paulo Duarte, do PSDB, que declara de utilidade pública estadual o Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura, o Inovagri Centro-Oeste. Esse centro que fica lá no município de Chapadão do Sul, no interior do estado. Bom, outro projeto de lei também de autoria de um parlamentar, é um projeto de lei de autoria do deputado Caravina, do PSDB também, que inclui o calendário de eventos do estado de Mato Grosso do Sul, a festa do Padroeiro São João Batista, isso lá no município de Bataguaçu, também no interior do nosso estado. Bom, agora falando sobre outros projetos também, tivemos hoje um projeto do Poder Judiciário, ele então é um projeto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que visa mudança para a lei e também se trata do plano de cargo, carreira e remuneração do quadro pessoal do Poder Judiciário. Falando um pouquinho mais sobre esse projeto, entre as propostas desse projeto, esse projeto do Poder Judiciário tem diversas propostas, mas entre elas está a ampliação do rol de servidores do Tribunal de Justiça, adicionando também os servidores que atuam com a sonorização das sessões dos plenários do Poder Judiciário. Então agora, para esse cargo aí, também serão incluídos nesse cargo os operadores de sonorização do plenário do Tribunal de Justiça, e além disso, essa proposta também cria um cargo de diretor de gestão documental. Esse cargo é criado para que o Tribunal de Justiça tenha um profissional especializado para cuidar do Museu do Judiciário, tá? Então essa é uma proposta aí do Poder Judiciário, e por fim, também foi aprovada aqui na Assembleia uma proposta, um projeto de lei do Executivo, então um projeto de lei do Governo do Estado, que cria aí assistência médica social para os aposentados e pensionistas aqui de Mato Grosso do Sul. Quem está nos acompanhando agora e pôde assistir o jornal Sabine Campo Grande, por lá eu levei uma reportagem com todos os detalhes, falando aí sobre os lados dos deputados, dessa intermediação entre os aposentados e os deputados do Governo do Estado, e também trouxe os aposentados falando qual que é a opinião dos aposentados nesse momento. Essa proposta que cria aí uma assistência médico social de R$ 300 por mês para os aposentados e pensionistas do Estado, ela é uma proposta boa, de certa forma ela veio a partir da pressão e da reivindicação que esses aposentados fizeram sobre o Governo do Estado e também sobre os parlamentares, mas essa proposta não atinge realmente o que os aposentados pediram, que é a isenção dos 14% cobrado da previdência do salário deles. Então todos os meses esses aposentados do Estado, cerca de 30 mil aposentados têm cerca de 14% descontado do seu salário, e essa proposta ela não atende a todos os aposentados, é uma proposta que atende cerca de 12 mil aposentados, com esse auxílio médico social de R$ 300 por mês. Hoje foi aprovada em segunda discussão, a próxima sessão aqui na Assembleia é só na próxima terça-feira, na semana que vem, e por lá então ela será provavelmente já votada em última discussão e irá então para a sanção do Governo. Eu continuo aqui na capital acompanhando tudo isso de perto, Alves. Obrigado.